O Ministério da Saúde dá início no dia 27 do mês que vem ao plano de vacinação contra a Covid-19. Em 2023, cronograma que foi anunciado ontem, os adultos vão receber o reforço do imunizante bivalente da Pfizer, que protege contra variantes da Omicron. Serão quatro grupos prioritários, segundo o diretor do Departamento de Imunizações, Eder Gatti. A pessoa que faz parte do grupo prioritário, tem duas doses, recebe uma dose de bivalente. Primeira fase, para vacinar pessoas de 70 anos ou mais, pessoas que vivem em instituição de longa permanência, os imunocomprometidos, as comunidades indígenas, os ribeirinhos e quilombolas. Na segunda leva de distribuição, a vacinação então de pessoas com 60 a 69 anos. Terceira distribuição de gestantes e puéperas. O quarto grupo é composto por profissionais de saúde. A meta é vacinar 90% do público-alvo. Ainda ontem, o Ministério da Saúde apresentou um balanço da vacinação geral do ano passado com um dado alarmante. Nenhuma campanha alcançou 80% de imunização do público-alvo, isso desde 2021. A avaliação é que o país corre o risco de retorno de doenças que estavam controladas, em especial a poliomielite. A situação é agravada pelo risco de desabastecimento de doses essenciais, como a BCG, para a tuberculose. Hoje a ministra da Saúde, Nízia Trindade, se reúne com governadores e vai pedir o engajamento dos estados. Na reunião com os governadores, junto ao presidente e outros ministros, quero colocar dessa forma, pedindo o engajamento naturalmente dos governadores. Mas precisaremos de um engajamento de toda a sociedade. O programa é como nós organizamos, mas para que ele seja bem sucedido, de fato, precisaremos desse movimento. Tivemos um grande retrocesso, como os dados da baixa cobertura de todas as vacinas, bem demonstram. Tivemos um grande retrocesso, como os dados da baixa cobertura de todas as vacinas, bem demonstram.